Obrigado. Do you hear my voice clearly, Nadia? Ok, como você está? Dayan Hello Dayan Hello Dayan Hello Hello Miss Can you hear my voice clearly? Hello Hello Miss Hello Can you hear my voice? Yes Yes, ok, thank you Hello Irsyad Hello Miss Hello Ataya Hello Miss Hello How are you? Hello Hello I'm fine 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 How are you Miss? Thank you, thank you How are you? How are you? How are you means asking your condition Ok How are you? How are you? I'm fine How are you? How are you Dayan? I'm fine I'm fine I'm fine I'm fine Ok Thank you Yes Miss Ok, so before we start the class I want we to have our yell yell first Ok Do you still remember? Do you still remember this? Can you see my screen? Yes Ok If I say what do you do? You can answer me I scale up my English with Guru Bahasa Live the language Ok Ok I scale up my English I scale up Ok You may repeat after me first Yeah I scale up I scale up I scale up I I I I I scale up my English with Guru Bahasa Live the language Ok Once more I will ask you and then you answer ok o que vocês fazem? NAwem, eu ainda adscre o idiota o idiota A idiota o idiota A idiota O idiota O idiota O idiota O idiota O idiota Na idiota todos vocês são muito ótimos ok então vocês ainda lembram o material de ontem? vamos ver se você ainda lembram o material de ontem o material de ontem ou não, ok? ok, vamos ver ok, vamos ver espera, espera ok, esse aqui você viu a guava? a guava? não 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 Moa! Moa! Moa, bom! O que é a essa? Entenda E ao O que é essa? Leck Leck E daí essa? Leck Ok, essa é a linha E esse é a linha E aí E aí, o que é isso? Mango! Mango! E aí, o último, o que é isso? Monta! Monta! Muito bom! Eu gostei! Monta! E aí, vamos continuar com o material próximo hoje. Mas antes disso, o que se nós cantarmos juntos? Vamos cantarmos juntos. Ok? Sim. Você viu o escritório? Sim. Sim. Isso é um canto ABC. Ok? Nós vamos usar isso. Ok? Ok? Vamos todos nós abrirmos o nosso microfone. Altaf, por favor, abrir seu microfone. Ok? Vamos cantarmos juntos. Vamos cantarmos juntos. Você pode ouvir? Sim. 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 Música Alta, open your microphone please Música 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 Oh, eu não vejo a nest Ok Angel Você vê a nest? Abre o microfone, eu não posso ouvir a voz Ok E esse? Você tem um cachorro? Você tem um cachorro? Não Não Ok, então você tem um cachorro? Você tem um cachorro? Não Você não tem um cachorro? Sim Ok Eu tenho um cachorro Oh, você tem um cachorro? Ok, então Qual o nome do seu cachorro? Qual o nome do seu cachorro? Bingo Bingo? Oh, isso é legal Ok Ok Eu tenho um cachorro Não Eu tenho um cachorro Eu não gosto de cachorro Ok, você não gosta de cachorro? Ask Kila Eu não gosto de cachorro Você tem um cachorro? Eu não gosto de cachorro Eu não gosto de cachorro É muito bocadinho É muito perig Muito perig Você tem um cachorro É muito perigua 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 Você pode dizer Qual é o nome do N? Which one is N? N Which one is N? N Blue one N Which one is N? The pink one The pink one The pink one Ok, great And then Where is O? A green one The green one The green one The green one Ok O is the green one Great The green one The green one The green one Ok So which one is N? Which one is N? Which one is N? N? You can draw here Can you draw? Can you draw? Yes Ok N? Where is N? Can you show me? N? N? Ah This one is octopus This one is otter This one is otter This one is otter Which one is N? 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 Up Up This one is N? N? Pork Pork Pig And then Askila Which one is N? 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 que é noite que é noite que é noite que é noite e depois que é isso o que é isso o updos o który o outro e então esse é opus morta ok option o outro não o outro é que depois os carlos você tem que o outro ok e depois esse melhor vamos aprender o outro o outro o outro o outro Este aqui, ok Ok, L, N, N, O L, N, and then O Octopus, ok And then I'm going to share you Something again Can you see another picture? Yes Sim, sim, sim. Sim, ok. Repito para mim, por favor. Nose. 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 Inshad, por favor abrir o microfone. Microfone. Nose. Sim, esse é o Nose. E aí, Nose. Nose. Nose, ok. Nose. Ok. E aí, esse é o Nose. Ocean. Ocean, ok. E aí, esse é o Nose. Ok, esse é o Nose. Por favor, por favor, por favor. O Nose. O Nose. O Nose, ok. E aí, be, por favor. Read this one. Nose. Nose, ok. Nadia, read this one. Ocean. Ocean. Read. Read this one. Read this one. Azkila. What is this? Nose. Ok, great. And then, Diane, please read this one. What is this? Nose. Nose, great. Ataya, what is this? Nurse. Nurse. Nurse, ok. And then, Angel, Angel, please read this one. What is this? Orange. Orange, great. Great. Ok, let's continue the next lesson. Ok, can you see another lesson? Another picture? Yeah. Can you see a pig? In my screen? Pig. Pig. Can you see my screen? Pig. Yes. Ok. So, repeat after me. Pig. 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 Paper. Paper. Ok, great. Paper. Paper. Ok, great. Paper. Paper. Oh, you may say that. Paper. 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 Please? Yes, that's good. That's right, that's right. OK, good. Você é muito inteligente, amigos. Muito inteligente. E aí, esse aqui. Dê-se para mim, por favor. Cue. 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 Ok. Por favor, todos. Cue. Cue. Ok, ótimo. E aí, esse aqui. Queen. 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 Who wants to be the queen here? Angel? Ascilla? Or maybe... Nadia? You wanna be a queen? Ok. So, this one. Repeat ask me. Quiet. 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 What is queen? Quiet, please. Be quiet, please. There's a lesson with Miss Risa So You have to be quiet Maybe you tell your brother like that You have to be quiet There's a lesson with Miss Risa Okay Okay, once more Queen Queen White 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 So Which one is the letter P? The left side or the right side? The left side Okay Okay, the yellow one or the left side? Green Which one is the letter P? In the right side The right side or the orange one? Okay Orange Yeah, okay Orange Orange It's Sean Can you please draw which pink is? Which one is pink? Can you draw? Queen Spring Which one is pink? Maybe it will be easier for you to mention Maybe it will be easier for you to mention Maybe it will be easier for you to mention Okay Okay It's Sean Which one is pink? Peach A Okay A And then Angel Which one is queen? T C C Yeah This one is queen Okay Nadia Which one is paper? C B Okay D And then Diane Which one is queen? Which one is queen? Queen Which one? D D Okay Yay Very good students Very good students Okay And then Now I'm going to share you something again Another Picture Can you see another picture? Yes Planet And Panda Panda Okay Great Okay Repeat after Planet 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 Okay Panda 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 Okay Panda E esse é o seguinte, a pergunta. Você sabe o que é o significado de a pergunta? E o que é a pergunta? Repita depois de mim, a pergunta. A pergunta. Ok, a pergunta é a pergunta? Do you know what is a quill? Ok, isso é a quill. Ok, ótimo. Você já viu a panda? Não. Você já viu a panda? Em uma zoo, talvez? Sim. Você já viu a zoo? Sim. Como é a panda? Sim. Ok, então como é a panda? É engraçado? É engraçado? Sim, não é engraçado? É engraçado ou a panda? É engraçado ou a cobra? É engraçado. Ok, então o planeta, então o que é o nosso planeta? Planet! Earth! Ok, great. O nosso planeta é o Earth. O planeta, o que é o nosso planeta? O planeta é o Earth. Sim, o nosso planeta é o nosso planeta. Ok, o Earth, o nosso planeta é o Earth. Ok, o que é o nosso planeta? Ok, então o nosso planeta é o Earth. O Earth. O que é o Angel? Angel, você tem que ver o panda? Não, não. É? Ok, então como é o panda para você? É se você gostar? O que é o panda? É se você gostar, não? Sim. Sim, o que é o panda? O que é o panda? Como é o panda? O que é o panda? É se você gostar? Sim, isso é engraçado. Ok, isso é engraçado. Askyla, você gosta de panda? Eu não sei. Você gosta de panda, Askyla? Você gosta de panda, Askyla? Sim. Ok, você gosta, Bri. O que é Irsyad? Você gosta de panda? Você gosta de panda, Irsyad? Sim. 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 Ok, então todos aqui gostam de panda. Muito bom. Vamos continuar com o material de hoje. Ok. Você viu o material? O exercício 8? Você viu? Sim. Você viu? Sim. 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 Quiçou-se. Aqui vai pra mim, p 너. R. Oke. Dread. 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 Cautом. Dread. Ok. Então, agora. S 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 Dian, what is this? Rabbit Rabbit, great. Ataya, what is this? Run Run, eat chat. What is this? O que é isso? Sky. Sky, ótimo. E aí, Angel, o que é isso? Spider. Spider, ótimo. Ascila, por favor, leu esse e esse e esse. Esse e esse, o que é isso? Ok, Nadia, por favor, leu esse e esse. O que é isso, Nadia? Para ouvir. O que é isso? Sky. Ok, o que é isso? Spider. Spider, ótimo. And then, which one is the letter R? Which one is the letter R? The red one, great. Which one is the letter S? The purple one. The purple one. The purple one. Ok, R is the red one and S is the purple one. Ok, great. And then, now, let's guess this again. Ok, so, Irshad, which one is the letter R? E. A. A, ok. Nadia, which one is sky? C. C, ok. Which one is run, A, B? B. B, great. And then, Ataya, which one is spider? D. D. D, ok. D. D, 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 D. So, um, Angel, do you like spider? No. No. No, you don't like spider? No. No. Do you like means this one, friends? Nah, ok. Do you like, uh, do you like spider, Ataya? No. No, what about spider-man? You must be like it. Spider-man? The movie of spider-man? Do you like? I like it. Yes. Yes. Ok. And then, do you have rabbit? Uh, Irsyad, do you have rabbit? No. You don't have? No. Is there anyone who has rabbit? Is there anyone here who has rabbit? No one? No one? No one here has rabbit? Ok. It's fine. And then, uh, what about Askyla? Askyla, do you eat pepper? No. Ah, no. Ok. So, friends, what is the taste of paper? Hmm, what? What? What is the taste of paper? AB, what is the taste of paper? Do you know? What is the taste of paper? Spicy. Spicy? Mm-hmm. Spicy. Spicy. AB told us that paper is spicy. Spicy. Okay, so, do you like it? Do you like pepper? Oh. No? Okay. What about chili? What about chili? Do you like chili? 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 No. You don't? I like you. Chili. Ah, tukam. Um, chili. Chili. Do you like chili? I don't like it. Okay, you don't like it? How can you don't like it? Is it because of the taste is spicy? Yes. Spicy. Okay. Okay. Very fun. Then, Angel, do you sleep at night? Yes. Okay, that's good. Nadia, do you see a queen? Yes. Yes, you see a queen? Okay, maybe if you have ever gone to Yogyakarta, you can see a queen. Yeah. This is the real queen. Okay. Have you ever gone to Yogyakarta? Have you ever gone to Yogyakarta? Yes. Yes. Okay, great. That's nice. And everyone here, someday should go to Yogyakarta and then see the culture over there. Okay? It's nice. And then now, I want to share something again. Wow. Okay. Do you see? This one. Do you see a rooster? Yes. A lot of chicken. Chicken? Okay. But it's more specific. The name is rooster. No. That's the name of chicken. Chicken. Oh, the name is chicken. Okay. It is called rooster because this is chicken. Okay. This is called rooster because of, yeah. Alam. That's right, Dayan. And then, let's continue to repeat my voice. Okay? Rainbow. Rooster. 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 Okay, please, everyone, repeat after me, rooster. 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 Okay. Rainbow. 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 Do you like rainbow? Like this. Yes, I like rainbow. Okay, everyone here must be like rainbow, yeah? Very colorful. Yeah, it's colorful. And then, what do you think about rainbow? Is it beautiful? Orange, yellow. Yeah, okay. Yeah, rainbow is beautiful. Red, orange, yellow. What rainbow is? And purple. Okay. Yeah, that's great. Okay, and then repeat after me again, singer. Singer, baby. Singer, okay. Char. So, who is your favorite singer, friends? AB, do you have a favorite singer? I don't know. Yes. No. No. What about Ataya? Do you have a favorite singer? No. No, no, no. Asgila, do you have a favorite singer? Do you have a favorite singer? Asgila, do you have a favorite singer? What about Irshad? Irshad, do you have a favorite singer? Do you have a favorite singer? Do you have a favorite singer? O que você gosta de comer? Você gosta de comer? Você gosta de comer? Sim, eu gosto de comer. Dianne, você não gosta de comer? Por que você não gosta? Eu gosto. Oh, você gosta, ok. Você gosta de comer. Ok. E o que tem Angel? Angel, você gosta de comer? Ok, você gosta de comer também. Você gosta de comer? Ok, ótimo. Ok, então agora repetir uma vez mais. Rooster. 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 Rainbow. 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 Do you see the material now? Do you see the material now? Can you see? So which one is the letter of N? The pink one. Which one is the letter of S? The purple one. This one is the purple one. And then which one is the letter P? The purple one. The yellow one. The yellow one. Great. This is the letter of P. And then which one is the letter of Q? The orange one. Okay. The orange one. Great. Which one is the letter R? The red one. The red one. Okay. That's good. Now, I want to ask you about this. What is this? Night. Okay. And then what about this? Pig. 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 Great. And then this one? Nest. Nest. What about this? Paper. Paper. Okay. This one? Water. Water. That's great. And then this one? Spider. Spider. And then this one? What is this? Octopus. 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 What about this? What is this? Quiet. 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 Please be quiet. And then this one? Rabbit. 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 This one? Sky. 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 Okay. And then this one? Queen. 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 What about this? The last one? Ceran. Ceran. Okay. So, I want to ask Angel. Angel, what is this? Okay. Nice. That's good. And then Irshad. What is this, Irshad? Shark. 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 Pig. Pig. Abby. What is this, Abby? Ash. Ash. Okay. Ataya. What is this, Ataya? Paper. 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 Okay. And then? What is this, Dayan? What is this? Otter. 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 Okay, great. And then this one? What is this, Askila? Spider. Spider. Good. And then this one? Isshad again. What is this, Irshad? What is this? Itshad. Octopus. Nadia. What is this, Nadia? White. White. Okay, great. Rabbit. And then what about this, Nadia? Rabbit. 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 That's good. Okay. And then, Angel. Angel. What is this, Angel? What is this? Sky. Sky. Okay. A, B. What is this? Queen. Queen. And then, Ataya. What is this, Ataya? Run. Run. Okay. Anybody knows what run is? What run is? Run. Run. Okay. Run. 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 The meaning of run. Run. Okay. That's good. I want to share you something again. Okay. ah i want to check whether you still remember or not okay what is this no point do you have nose point your nose point your nose okay that's great point your nose nadia point your nose please nadia okay angel point your nose please yeah point your nose point your nose nose yeah point point your nose which one is your nose point nose point your nose yeah yeah this point it means point point your nose this one is my nose okay and then diane where's diane diane okay point your nose please which one is your nose okay that's good and then this one what is this friends nurse nurse okay uh where do you see the nurse in hospital in hospital okay you see the nurse in hospital okay you see the nurse in hospital that's great okay okay so now what is this ocean ocean that's great this is ocean then what about this what is orange 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 okay do you like orange okay so what about the taste of orange sweet juice sweet juice sweet have you ever taste the sour orange sour yeah sometimes yeah sometimes we taste the sour orange so uh how how about your expression expression when you eat the sour orange your expression is hmm like that one right if you eat the sour orange am i right so ataya how how is your expression if you eat the sour orange the sour orange the sour orange how's your expression how are you shy yeah okay okay no problem maybe you taste the sour orange how's your expression are you shy are you shy are you shy too it's okay never mind maybe diane wants to show it diane yes what if you what if you eat the sour orange no i like juice what if you what if you you eat the sour orange Não, eu gosto de juice. Você gosta de juice? O que você gosta de juice? Sour juice? Sim. Sour juice, eu não gosto de juice. Você não gosta de juice? Sour juice? Ok. Eu gosto de juice. Você gosta de juice? Ok, ótimo. E aí, o que é isso? O que é isso, friends? Planet Earth. Planet, ok. O que é o planeta? Earth, o mundo. Earth. Ok, então o que é o planeta mais pequeno? O que é o planeta mais pequeno? Quem sabe? O que, professora? O planeta mais pequeno? Planet Earth. Sour. Oh, eu sei. É mar... É mar... 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 É red. Red. Oh, não. Tchau. Ok. Você tem que saber. Sim, amanhã você tem que me dizer o que é a planetinha mais menor, ok? Dê-me amanhã. A planetinha mais menor, a planetinha mais maior, ok? Sim, sim, sim. Ok. A planetinha mais menor, a planetinha mais menor. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma grande, grande, maior, maior. E aí, o que é isso? Question! Question! Isso é ótimo. O que é isso? O que é isso? Quil. Quil, sim, quil. Talvez você esqueça sobre isso, né? Eu vou escrever isso. Quil. Esse é o quil. 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 E aí, o que é isso? O que é isso? Quil! Cane! Lâuh. Em Enggluia. Que é isso? Quil! 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 Roaster, roaster. E o que é isso? Rainbow. E o que é isso? Singer. O que é isso? Cream Cream Ok, amigos Ok, você tem alguma pergunta para hoje? Não Eu gosto Você tem alguma pergunta para hoje? Sim Dian, o que você quer perguntar? Eu não sei o que eu Ok, se você não tem alguma pergunta para hoje Eu acho que essa é a final da reunião Eu espero que essa é a final da reunião Agora pode ser muito útil para nós Ok? Obrigada Até a próxima Até a próxima Bye-bye Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite